Você é mãe de um disléxico ou professora de um disléxico e quer ensinar para esse garoto, essa garota disléxica, a aprender a ler e a escrever em um modo fluido e global? Vem comigo que hoje eu vou te dar uma dica, um exercício super legal, super fácil de vocês fazerem em casa ou na sala de aula. Você terá que colocar uma história pequena para que ele consiga, nos primeiros dias de treino, ler com fluidez, ler rápido. A nossa frase vai ser, lembra aquela frase, o rato roeu a roupa do rei de Roma? Então a gente vai fazer essa rima com R para você forçar o rato roeu, o rato roeu a roupa, o rato roeu a roupa do rei. O rato roeu a roupa do rei de Roma, agora eu falo mais rápido, o rato roeu a roupa do rei de Roma, o rato roeu a roupa. Gostou? Faça isso, treine, treine esses tipos de pequenas frases, pequenas historinhas para que o seu filho tenha fluidez, para que ele rime as palavras, muito difícil para o disléxico fazer essa rima e assim o ajudará a ler com mais fluidez. Eu sou Carolina e sou tutora para disléxicos, ensino mães a entender os efeitos da dislexia, usar as adaptações escolares para ter um filho vencedor na escola. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de clicar aqui no gostei, começar a me seguir e deixar seu comentário. E aí